Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um DIY Regra 9, edição especial Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados está chegando e fazer um presente com as suas próprias mãos mostra acima de tudo que você tem paciência, assim como no seu relacionamento. Vamos então começar com um cartão para aquele alguém especial. Para isso você vai precisar de papel, EVA vermelho, tesoura, cola, vodka para ajudar na inspiração, canetas diversas. Veja, eu fiz as minhas unhas. Vamos começar dobrando o seu papel ao meio. Ele será o seu cartão. Depois, usando a sua tesoura, cuidado, corte um coração no EVA. E agora, usando a sua cola, cuidado, cole o coração na parte da frente do seu cartão. Fazendo esse incrível efeito auto-relevo. Assim ele pode tocar o coração no seu cartão. Assim como ele fez com o seu... Não escreve isso no cartão. Depois adicione olhinhos no seu cartão. Uma maneira carinhosa de dizer, estou de olho em você, filho da p***. E use a sua caneta para dar um charme especial ao seu cartão. Na parte de dentro, adicione plástico bolha. Para que seu cartão fique mais interativo. Seres humanos adoram. Para maior comodidade, adicione também uma alça para facilitar o transporte. Você pode agora pegar o resto do EVA e cortar pequenos coraçãozinhos. Eu acabei? Ok, vamos para a cozinha. Cozinhar para o amado realmente mostra o seu comprometimento com esse relacionamento. Eu, por exemplo, estou fazendo um misto quente. Mas não precisa ser tão sofisticado. Você pode usar o que tem a mão por aí. Queimou? O dia dos namorados pode ser realmente estressante. Então mais uma dica que eu dou é preparar tudo com antecedência. Como roupas e maquiagem. Escolha antes, por exemplo, o batom que você vai usar nesse dia especial. Berry Kiss. Party Line. Ginger Bread. Mago Box. Agora a grande questão é... O que vestir? Eu realmente quero algo vermelho. Ou talvez um rosinha, que representa o amor. Mas e se eu for com algum tom pastel? Queimou de novo. Queimou misto de novo. Eu espero que curta esse dia dos namorados. Seja na companhia daquele alguém especial. Ou na companhia de um pote de sorvete e uma conta do Netflix. Que tal agora investirmos nessa nossa relação? Dando like nesse vídeo. Compartilhando essas dicas com amigos comprometidos. E se inscrevendo para aumentarmos o amor. E a gente se vê semana que vem. Tchau. O amor é como essa bexiga. É linda, cheia. Mas você deve manusear com cuidado. Senão estoura na sua cara. Desculpa. E no próximo DIY Regra 9, não perca. Como deixar as etiquetas com seu nome para reuniões de Alcoólicos Anônimos mais a sua cara. E no próximo DIY Regra 9, não perca. 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 Obrigado.